Salve guys, Coutinho mais uma vez trazendo um vídeo de Call of Duty OneWard pra vocês. Hoje eu tô trazendo aqui, aproveitando esse healer sass que tá tendo, né, esse acesso pra taxa aí da galera. Trazer as minhas configurações, que são praticamente as configurações que tem nos demais outros Call of Duty. Mas não custa nada a gente passar. Tá, dispositivo de comando de mira, eu uso controle, não uso mouse. Sensibilidade horizontal direcional, não mexi, porque esse jogo tá muito, muito, muito sensível. Multiplicador de sensibilidade, veículo terrestre, aéreo, almeirar, não mexi. Sensibilidade por zoom, que seria aquela opção que existe no Battlefield, né, do auxílio de mira lá, da questão de que quando você aperta o zoom, eu esqueci o nome no Battlefield, como é que se dá. É, dá uma aproxima, dá uma aproxima, dá uma aproxima, assim, né, no zoom, né. Esquemas de botões eu uso tático, né, pra poder baixar no, no analógico direito. Mira vertical padrão, os demais eu não mexi. Curva de disparo, vibração de controle a gente desliga. Tempo de transição de sensibilidade de mira instantânea. Valor de sensibilidade ao mirar, 1.0. Não mexi também em zona morta de analógico, eu deixei 13. Zona morta direcional esquerda e direita, eu deixei 13. Tudo, tudo padrão, tudo de fábrica. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é aqui, ó, é na jogabilidade, tá. Auxílio de mira no alvo ativado, ajuda ao mirar ao pontar ativado, ativação de apoio, não mexi. Movimento de saída, eu tomei, não mexi, troca de arma ativado, fogo cego. Transição, que é uma nova opção que ele joga a arma por cima do balcão. Transição da área automática é parcial, né, espera de postura e transição. Corrida automática, isso aqui é importante, você bota só o analógico pra frente. Uma coisa que eu senti muita falta lá no Battlefield 2042, achei muito complicado de configurar, que é bem simples, ó, só botou pro lado, corrida automática, o boneco corre. Não precisa você mapear controle, não precisa nada, é simples. Botou o botão pra frente, correu, acabou. Avançado automaticamente é desativado, cancelar, recarga ou correr ativado. Isso aqui tem que deixar desativado, porque toda vez que você for correr, se não você não consegue, não consegue cancelar, se não você cancela a recarga ou correr, né. Toda vez que você for correr, ele vai cancelar a recarga e não, você quer carregar quando estiver correndo. Arromar a porta ao correr ativado. Comportamento deslizar, segurar, né. Se não você vai... Na verdade é apertar, apertou ele já desliza. Comportamento ao ponta mira, segurar. Comportamento de equipamento, segurar. Isso aqui a gente não mexeu também. Deixa eu ver aqui, gráficos. Gráficos. Área segura eu não mexi, brilho eu não mexi. Personalização de cor eu não mexi. Campo de visão eu deixei em 90. Isso aqui que é o mais importante. Então o nosso amigo comensal perguntou. Coutinho, se tu descobri, tu me fala. Movimento de câmera. São as ações durante o jogo. Às vezes passa um bombardeio, streak. Tudo isso faz a tela tremer. Então, eu deixei no mínimo. No mínimo possível. E o restante, profundidade de campo. Só que eu deixei ativado. O rádio está tudo desativado. Áudio, padrão. Diálogo, volume, essas coisas. Tudo o mínimo possível. Efeito sonoro do jogo. Tem que deixar no sênio, que é para tu ouvir. Efeito sonoro de acerto Vanguard. Mixagem de áudio. Módulo noturno. Padrão. Aí o rádio também não mexi. Interface, seleção automática português. Tamanho, também, isso aqui, vai de cada um. Teclado e mouse eu não mexi. Eu não uso. Teclado e mouse. E conta e rede, eu também não mexi. Isso aqui é uma pincelada rápida. Tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, eu posso estar trazendo ou explicando. Vocês podem botar aí no comentário, que vai estar aberto aí, habilitado aí embaixo. E vocês podem estar comentando aí, pedindo ou tirando alguma dúvida. Ou me chamando nas redes sociais. Vocês sabem que é a Recoto Games. Tem muita gente que conversa no Twitter. Tem outros que preferem o Instagram. Só chamar lá que a gente desenrola. Agora, eu não vou terminar a gravação. Vou começar a jogar. Eu vou gravar com as duas armas que eu mais gostei do jogo. Que são essas aqui. Vou dar um tempinho aí. Que é pra gente poder criar uma janela de espera e poder editar o vídeo depois. Galera que tá assistindo a gente aí no Estranha Não. Tô gravando pro YouTube, tá? Tem quatro pessoas assistindo a gente aí. E aí E aí Obrigado.